São Tongas, dos milho e supremo E mora camambudo, já vem fula na cara E aquilo já vem capi, vamos atrás da cumpulha Quitamos ali costar, quitamos a pipocar Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Se abano com a peruca da tia, leva o iPhone do pain da Lili Pra pensar em que costa de bordo, todos zap, focar no WhatsApp Veja a dica, veja a dica, quero transpirar, quero transpirar, quero transpirar Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Essa moça vai o gelo bem, sempre que tô sopra fina Lili Agua molla, fecha sopra, fogo queima Mujer e cuca Agua molla, fecha sopra, fogo queima Mujer e cuca Agua molla, fecha sopra, fogo queima Mujer e cuca Mujer e cuca E Mujer e cuca E na Lili Mujer e cuca E Mujer e cuca E na Lili Olha essa dama, me mandei vir no panela Olha essa dama, me levou e saiu da lili É o branche que eu sou, é esse tipo de mulher Que gostam de se fazer, que dá pra deixar também É esse tipo de mulher, que gostam de se fazer E tamo a deixar também E tamo a deixar E tamo a deixar também E tamo a deixar E tamo a deixar também Essa moça vai no cheiro bem Sempre que tô sopra vindo a lili Essa moça vai no cheiro bem Sempre que tô sopra vindo a lili Essa moça vai no cheiro bem Sempre que tô sopra vindo a lili Essa moça vai no cheiro bem Sempre que tô sopra vindo a lili Essa moça banha o cheiro bem Sempre que tá sopra a vida, Lili Essa moça banha o cheiro bem Sempre que tá sopra a vida, Lili Sempre que tá sopra a vida, Lili